Boa tarde pra tudo Boa tarde 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 Gente, bem vindos a minha aulinha Primeira aula agora Vocês são de Londres, né? O pai de vocês é recente de off Então tá Eu encerrei o trabalho límpico das três raças Vai ser uma novela mesmo, tá? Ou seja, vai ser em setembro Vai rolar eu com a Dan Tá? Eu, a Dan A elefanta lá, a magaleira E os carrinhos tudo lá E o bão, né? Que vão fazer a apresentação A apresentação pro dia E vocês estão aqui Tá? Em meu serviço de hoje Nas aulas anteriores Tá? Quinze me divirtes Vocês vão fazer uma prova pra mim Segunda em religião Tá? Vocês vão fazer uma prova Tá? Portanto, bem explicado Segunda em religião Com Francisco Júnior Meu nome é Francisco Júnior Eu tenho 38 anos Faço aniversário do dia janeiro Tá? Dia 3 de janeiro Tá? Geometria cateto agora Agora é muito distante Agora é o silêncio total Tá? Mas pra exemplo Pra variar É mesmo assim Contaborou ou não Os estudos vexatélicos Pra fazer uma prova Vinha geral E de vídeo Faz a prova Ela é de consulta Não é pra conversar Vocês vão ficar Nesse jeito que vocês estão Tá? Mas não conversa Não faz nada Tá? Porque conversar Tira o ponto Sai da sala Pra mim conversa É outra coisa agora Pra não saber duas roupas O que é cair fora da sala O que é cair fora da sala? Tá? Mas é principalmente Você reduzir Ou inventar a parte Ser negras Está reduzindo o outro Tá? E esquecer esses meninos Que estão aqui Vizinhos Tá? Estão com vocês Só mais aqui Gente, a prova aqui Viu? Eu vou dar Cinco folhas Esse espaço Silêncio! Passo aí Dei cinco folhas Pra cada um A prova é de consulta! Tá bom Gente, tem uma coisa Estudal de vocês Tá? Induzindo a prova geral Tá? Vocês se escrevem de boa Gente, eu tô falando aqui Presta atenção Gente É... Iniciente agora do grupo Está além Gente! Qual que é o motivo Que ele tem dado silêncio? Então tá Vocês também vão fazer a prova Vocês também vão fazer a prova Vou tirar esse silêncio Agora pra vocês Tá? Faz a prova aí Gente, agora é a hora de prova Não é a hora marcada Pra consagração Não! Agora faz o silêncio Não é a hora Viu? Não é a hora Três minutos Vocês acolhem Tá? Eu só vou fazer a prova Obrigado. Ó, boca fechada agora, viu, jacaré? Ó, boca fechada agora. Você está conversando! Você está conversando! Você está conversando! Você está conversando! Tchau! Tu tinha uma dúvida aqui, Slesso! Oi! Oi! Tchau! 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 Sim, é isso. Eu vou ver se você me fala aí, viu? Obrigado. Obrigado. Silêncio. Vamos mandar dar prova aí, faz a prova silêncio e fica com a boca. Quero ver um pio de vocês. Obrigado. Recolha aí. Recolha aí. Recolha as provas aí. Deixa eu recolher. Gente, passe recolhendo aí as provas. Silêncio, bota tal. Passa o seu recolhendo aí. Cê conversa! Olha o... Passa o seu recolhendo aí. Xerife, ajuda aí. Gente... Gente... E quando está recolhendo? Vamos fazer essas em baus deus? Passa o seu recolhendo aí. Vai com silêncio. Vai com silêncio ou vai para a condenação de advertência? Recolha aí. Que... E... Tem o seu lado? Um... Cadê? Olha aí. Todo mundo que já... Passa um carrinho que já... Cadê? Eu tô aí. Acabou! Olha o vídeo ali! Olha o vídeo ali! Vem! Gente, isso aí foi a prova. Escuta! Gente, a prova de hoje. Isso aqui é em segunda região. Vou corrigir. Tem outras que fizeram e outras não. Tá? Chate, chate, eu vou parar o vídeo! Tá bom. Falou. Falou pra vocês.